Leonardo Ravenil, uma oração com a dimensão de Deus. Os profetas do passado, homens totalmente guiados por Deus, tinham plena consciência da grandeza de sua missão e de como ela era impopular. E muitos deles, sentindo-lhe o peso, procuraram fugir a ela, alegando limitações pessoais. Moisés, por exemplo, tentou evitar aquele compromisso de que dependeria o futuro de toda a nação, argumentando que era gago. Mas Deus resolveu o problema, providenciando-lhe um porta-voz na pessoa de Arão. Jeremias também tentou furtar-se a tarefa, justificando que ainda era muito criança. Mas, como já aconteceu a Moisés, a objeção humana não prevaleceu. É que Deus não chamava esses homens para irem às academias de sabedoria humana, apurar a personalidade, nem aumentar seus conhecimentos. Mas parece que ele, como que agarra esses servos e os encerra num compartimento consigo. Se for verdade o que afirma o poeta Oliver Wendell Holmes, que sempre que alguém tem uma ideia nova na sua mente se amplia e depois nunca mais volta às dimensões anteriores, então, o que se dirá do coração que já escutou o sussurro da voz eterna? As palavras que eu, o Senhor, vos tenho dito, são espírito e são vida. João 6, 63 Nossas pregações hoje se acham bastante debilitadas pelas citações que tomamos emprestadas daqueles que já morreram, em vez de recorrermos ao Senhor. Um livro é bom quando nos serve de guia, mas torna-se pernicioso quando nos acorrenta. Assim como os cientistas modernos chegaram a uma nova dimensão de poder quando dominaram a energia atômica, assim também a igreja precisa redescobrir o ilimitado poder do Espírito Santo. De fato, é preciso que aconteça alguma coisa que venha atacar a iniquidade desta era pecaminosa e destruir a complacência dos crentes adormecidos. Precisamos de pregações vivas, de vidas vitoriosas, e só obteremos isso com persistência em oração. E alguém dirá, se quisermos uma vida santa, precisamos orar. Mas a recíproca também é verdadeira. Temos que viver uma vida santa se quisermos orar. E o que diz Davi? Quem subirá ao monte do Senhor, o que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, 3 e 4 O segredo da oração é a oração no lugar secreto. É bom ler livros sobre oração, mas isto não só basta. Assim como um livro de culinária é altamente útil, mas torna-se inútil se não tivermos os ingredientes para preparar os alimentos, assim também acontece com a oração. Alguém pode ler toda uma biblioteca sobre oração e não adquirir nenhuma gota de poder. Temos que aprender a orar, mas para isso é preciso orar. Se uma pessoa estiver sentada numa cadeira lendo o melhor livro que existe sobre saúde, mas permanecer ali sentada, pode morrer. Assim também é possível um crente ler tudo sobre oração, maravilhar-se com a perseverança de Moisés ou com o lamento de Jeremias e mesmo assim não aprender nem o ABC da intercessão. Assim como a bala que fica na arma não chega ao seu alvo, assim também a oração que fica contida no coração sem ser elevada a Deus não obtém as bênçãos. O filósofo francês Finelon disse, Em nome de Deus vos rogo, alimentai vossa alma com orações, assim como alimentais vosso corpo com as refeições. E Henry Martin comenta, Atribuo minha atual condição de debilidade espiritual ao fato de não ter tempo suficiente para meu momento devocional particular a quem me dera ser um homem de oração. E um escritor do passado afirma o seguinte, Muitas vezes ao orar, somos como um garotinho que toca a campainha de uma porta e depois sai correndo antes que alguém atenda. De uma coisa não há dúvida, a área mais inexplorada das riquezas de Deus é a da oração. Quem sabe calcular a dimensão do poder de Deus? O homem é capaz de calcular o peso do mundo, saber dizer o tamanho da cidade celestial, contar quantas estrelas há no céu, medir a velocidade da luz, sabe informar a hora exata do nascer e do pôr do sol, mas não sabe avaliar o poder da oração. A oração tem o tamanho de Deus, pois é Ele quem nos dá a garantia dela. Ela tem as dimensões do poder de Deus, pois Ele garante que a atenderá. Que Deus se compadeça de nós por termos tantos tropeços ao praticar essa atividade que é a mais nobre que nossa língua e espírito podem exercitar. Se Deus não nos iluminar, quando nos encontrarmos no aposento da oração, caminharemos em trevas. O momento de maior constrangimento para o crente no dia do juízo será aquele em quem tiver que encarar o fato de que orou pouco. Eis algumas palavras do admirável São Crisóstomo. O poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou bocas de leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras, acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minorou em enfermidades, repeliu mentiras, salvou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica toldado de nuvens e nunca é turbado por tempestades. Ela é a raiz, a fonte, a mãe de mil bênçãos. Será que essas palavras de Crisóstomo são simples retórica, visando fazer com que algo comum pareça extraordinário? A Bíblia desconhece tais artifícios. Elias era um grande conhecedor da arte da oração, tanto que conseguiu alterar o curso normal da natureza e estrangulou a economia de uma nação. Pela oração, ele fez descer fogo do céu, levou homens a se prostrarem e fez descer chuva do céu. Precisamos de chuva, de muita chuva. As igrejas se encontram tão ressequidas que a semente não consegue germinar. Não há pecadores arrependidos chorando neles. Há quem nos dera um Elias? Numa ocasião em que o povo de Israel clamou pedindo água, um homem feriu a rocha e aquela fortaleza de granito se tornou um ventre do qual brotou uma nascente de água. Existe alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Ele pode enviar-nos um homem para ferir a rocha. Mas precisamos saber que a finalidade da oração em secreto não é meramente estender para Deus uma lista de pedidos. É verdade que a oração muda as coisas? É, mas antes de tudo ela muda as pessoas. No caso de Ana, por exemplo, a oração não apenas removeu seu opróbrio, mas modificou-a também. Ela era estéreo e se tornou fértil. estava chorando e passou a regozijar-se. 1 Samuel capítulo 1 verso 10 capítulo 2 verso 1 A oração converteu seus prantos em foguedos. Salmo 30 11 Pode ser que estejamos pedindo foguedos quando ainda não pranteamos. Preferimos a veste de louvor em vez de espírito angustiado. Mas o que este texto diz é Por sobre os que em Sião estão de luto veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61 3 E se o que desejamos é uma colheita abundante, o princípio a ser aplicado é o mesmo. Pois quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Salmo 126 6 Foi preciso que Moisés se quebrantasse e pranteasse para chegar a dizer Ora o meu povo cometeu grande pecado agora pois perdoa-lhe o pecado ou se não risca-me peço-te do livro que escreveste Êxodo 32 31 e 32 E foi necessário que Paulo sentisse grande peso e sofrimento para que chegasse a dizer Tenho grande tristeza e incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo por amor de meus irmãos meus compatriotas segundo a carne Romanos 9 2 e 3 Se João que nós tivesse orado assim Senhor dá-me sucesso na vida ninguém nunca teria ouvido falar dele mas a oração que fez não tinha nada de egocêntrica dizia ele Senhor dá-me a Escócia se não morrerei e sua petição entrou para as páginas da história se David Livingstone tivesse pedido a Deus a possibilidade de desbravar toda a África para demonstrar seu espírito indômito e sua habilidade no uso do cestante suas palavras teriam sido levadas pelo vento mas sua oração foi Senhor quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo ele viveu orando e morreu da mesma forma de joelhos em oração para fazer frente a esta geração ávida pelo pecado só uma igreja ávida pela oração precisamos voltar a nos apropriar das suas preciosas e muito grandes promessas naquele grande dia o fogo do juízo vai provar é a qualidade e não a extensão da obra que realizamos a que for gerada em oração resistirá ao teste é pela oração que conseguimos de fato chegar a Deus ela ela desperta em nós fome de ganhar almas e a fome de ganhar almas nos leva a oração o crente que tem visão espiritual ora e o que ora obtém visão espiritual aquele que ora conscientemente de sua própria fraqueza recebe a força do Senhor possamos nós ser capazes de orar como Elias que era sujeito aos mesmos sentimentos que nós Senhor leva-nos a orar numa igreja grande com capacidade para mil pessoas há uma placa comemorativa do trabalho de João Guedi com os seguintes dizeres quando ele chegou aqui em 1948 não havia nenhum crente e quando ele saiu em 1872 não havia mais incrédulos do memorial de João Guedi o pai das missões presbiterianas nas ilhas de Mares do Sul do dia de Pentecostes até hoje todos os grandes avivamentos que tem havido nasceram da oração conjunta dos crentes mesmo que em número de apenas dois ou três e depois que essas reuniões de oração cessam nenhum desses movimentos continua doutor A.T. Pearson meus irmãos e irmãs Deus abençoe a vida de cada um que palavra poderosa talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas então nos vemos nos próximos vídeos amém seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros tem então você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações logo você vê o botão seja membro clique nele e obtenha os benefícios e o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada quando você faz um comentário aqui no canal você tem um destaque na sua mensagem e isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal e outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários que são 365 devocionais que são postados todos os dias aqui no canal existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo e nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês que você recebe logo pela manhã e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos esse benefício é apenas para os membros no youtube não tem como compartilhar os devocionais apenas ler na comunidade do youtube mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais seja membro do youtube Tchau, tchau.